Acertou o cronômetro e com você ligado no Sport TV e no PFC, bola em jogo, começa aqui no Recife. Adriano Pimenta, faz a finta no Diego Renan, aproxima da entrada da área, boa a bola pro Fabiano, Fábio! Faz a defesa o goleiro do Cruzeiro, porque demora pra chegar a marcação do esporte. Aí a passagem, Thiago, Diego, Renan, cruzamento por baixo, Wellington Paulista jogou pra fora! Que perigo! Chegou, se jogou na bola, reveja aí a boa jogada, passagem do Diego Renan, cruzamento, e ele chega na frente do zagueiro do esporte. Essa jogada foi o cartão de visitas do que é o futebol do Cruzeiro. Fabiano, o passe é bom agora pro Arce, ficou no meio do caminho, toque pro gol, Wilson! Gol! Gol do esporte! O Wilson aos 12 minutos do primeiro tempo, num vacilo da defesa. Lançamento lá na esquerda pro Arce, parece um pouquinho na frente. Aí o Fábio tava no meio do caminho, Arce cortou e fez o toque pro Wilson, sozinho deixar lá dentro. Primeiro gol do jogo, passe foi do Fabiano pro Arce, do Arce pro Wilson, do Wilson pro gol, esporte 1. Zero pro Cruzeiro, Maurício Noriega. Cruzeiro provou do próprio veneno, o esporte dessa vez trabalhou muito bem a jogada, se recompôs mal a equipe mineira, falhou na marcação. O Wilson que fez o primeiro gol, o único do jogo até aqui. Adriano Pimenta, passe agora pro Wilson, saiu na cara do gol, ele e o Fábio, na trave pro gol! Gol do esporte! De novo, Wilson! 15 minutos do primeiro tempo, o esporte aumenta o placar aqui na Ilha do Retiro. E que passe, hein? Agora posição legal aqui na direita do Wilson. Quem tocou foi o Adriano Pimenta e o Wilson chegou, bateu cruzado, forte, a bola ainda bateu na trave e ficou lá dentro do gol. É o segundo do esporte, dois pra cima do Cruzeiro. Zero pra Raposa, Mauriega. De novo no lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. Na repetição a gente percebe claramente o Diego Renan não prestando atenção alguma na marcação do Wilson, que passa livre por ali, recebe outro belo, passa por isso. É o lugar pra área do esporte. Pelo alto. Vai subir o Leonardo Silva, sobrou pro Thiago Ribeiro, pro gol! 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 Tiago Ribeiro! Aos 19 minutos, no primeiro tempo, diminui o Cruzeiro aqui na Ilha do Retiro. O toque de cabeça ali no meio sobrou pro Tiago Ribeiro. Na entrada da pequena área, chegou batendo, pé direito, pro gol! Sem chance pro Magão, Magrão! Foi no cantinho! Dois pro esporte, um pro Cruzeiro que começa a reagir no jogo, Noriega. Três gols em menos de 20 minutos, né? Que grande espetáculo! Tiago Ribeiro fez o cruzamento pro Gilberto, livre, cabeçada pro gol, defesa do Magrão! Recebeu de volta o Fabrício, tá de costas, rolou pro Jonathan. Bateu, defesa do Magrão! Pra cima do Moacir, Diego Renan, pro Tiago Ribeiro, por cima do gol! É isso! Lançamento pra torrida do Henrique, aparece bem o Henrique. Com espaço pro cruzamento pra trás, o Wellington Paulista, Magrão! Dominou e rapidamente bateu pro gol, o Wellington Paulista, Magrão fez grande defesa. Uma bola rápida embaixo, olha só o que faz o Magrão. E o torcedor que não sabe dessa informação do Fabiano, né? Aqui, alguns apupos, algumas vaias pro Chamusca pela substituição. Com você ligado no Sport TV e no PFC. Bola em jogo, começa o segundo tempo, vamos acompanhar. Sport e Cruzeiro, até aqui, dois pro Sport e um pro Cruzeiro. São seis jogadores do Sport marcando. Gilberto, vem o cruzamento, Leonardo pro gol! 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 É do Cruzeiro, Leonardo Silva! Aos sete minutos do segundo tempo pra empatar o jogo! De cabeça foi mais esperto, foi mais rápido na cobrança do Gilberto. Leonardo Silva, o capitão, apareceu e de cabeça mandou pro gol. Pra deixar tudo igual aqui na Ilha do Retiro, no Recife. Dois a dois agora, Noriega! Foi muito mais rápido o Leonardo Silva no tempo de reação do que o Durval, né? O Zé Antônio de longe no peito do Fábio, voltou pro Andrade. Não acertou o chute, impedido o Arce. Não foi marcado o impedimento do boliviano, o Arce. Depois, no chute perigoso, forte, venenoso. Aí, bem marcado o impedimento. Um aumento do toque de cabeça. E outra vez, o chutaço do Zé Antônio. Bola explodindo no peito do Fábio. Sport TV e PFC Brasileirão 2009. Henrique pro Jonathan. Ele contra o Andrade. O Andrade já tem cartão amarelo. O Jonathan é liso. Tocou, pra receber na frente, ficou no chão. E vai ser expulso o Andrade. Eu tenho acabado de falar que o Andrade já tinha cartão amarelo. E o Jonathan foi pra cima. Tomou a falta. E mandou um pra fora. Você pode me cantar seis números, Rembrandt. Por favor, seis, cinco números por jogada. Não dá. Lembra daquela chance lá, né? É uma em cinquenta milhões pra acertar na loteria. Mas tá aí a jogada de novo. A falta do Andrade na passagem. Não tinha jeito. E ele vai só no Jonathan. Percebe que vai perdendo a corrida. Faz a falta. Não há o que contestar na expulsão. Esperando uma chance. Arce fez a jogada. Tocou pro Wilson. De novo na área. A chance do esporte. O Wilson bateu. Pegou o Fábio. Atual. Sobrança rápida pro Wellington Paulista. Aqui pelo lado esquerdo do Guerrão. Gol. É do Cruzeiro. É de Guerrão. Virada pro Cruzeiro aqui no estádio da Ilha do Retiro. Uma jogada de Wellington Paulista. Lateral cobrado rapidamente. Wellington foi esperto. E aí viu a entrada do Guerrão aqui pelo meio. Aqui pro Equatoriano. E aí só teve o trabalho de tocar pro gol. Sair pro abraço e comemorar a virada do Cruzeiro aqui no Recife. De presente pro Wilson. Isael lá na direita. Soltou pro Moacir. Na entrada da área. Fez o levantamento. E o Sombra vai pra fora. Tiago Ribeiro. Chegou com ele. O Hamilton. Manda o Tiago pra trás. E Hamilton pegou. Outro que vai ser expulso. E é o vermelho direto pro Hamilton. Ou se não quis enfrentar o Palmeiras quarta-feira. E foi pra pegar. Achou que fez uma graça ali o Tiago Ribeiro. Não fez graça nenhuma. Jogou futebol. Gastou o tempo. Ficou chamando a marcação. E o Hamilton caiu na dele. Lógico que a gente entende. Tá de cabeça quente. O time tá sofrendo aí um rebaixamento terrível. Agora pra aquele torcedor do esporte que chorava e rasgava o ingresso. Tá aí o exemplo do Vasco, né? Agora me parece que se apagaram algumas luzes aqui do estádio. Exatamente. As luzes em cima, que ficam acima das cabines. E já estamos no minuto final do jogo. Aí está. Algumas luzes vão apagando. Parece até de forma proposital pro árbitro encerrar o jogo. Que não é legal, né? Não é uma forma legal de você encerrar o jogo. É porque o juiz já estava em cima dos 48 minutos e as luzes foram apagando. Pra chegar aos 48. Fim de jogo aqui no Recife. O Cruzeiro vence de virada. 3 pro Cruzeiro. 2 pro Esporte.